Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero dar mais algumas dicas de cultivo. Eu aproveitei que hoje eu dei uma arrumada aqui no meu orquidário, essa parte aqui que eu chamo de orquidário, onde eu cultivo as minhas orquídeas e algumas plantas também. Assim, não é o meu orquidário definitivo, eu pretendo arrumar aqui ou mais tarde construir outro, quando eu tiver condições. Mas a intenção do vídeo hoje, como eu dei uma arrumada, eu quero mostrar para vocês como que eu fiz. Eu peguei, estiquei um fio aqui, nessa parte aqui do muro, que eu muro na casa, e ele vira para cá. Ó, esse aqui já tinha. Eu resolvi deixar aqui, e coloquei outras também, as orquídeas que gostam mais de sol, que essa parte aqui, ela pega um sol, ó. É um muro, o sol está nascer, não está começando a pegar o sol. Então eu deixei as catileias, dendróbios, tem outras aqui numa bancada que eu fiz, com lajota mesmo, gente, é tudo improvisado. E eu deixei umas, pode ver, está pegando um solzinho ali. Inclusive, minha cerejeira também está aqui, que ela fica no sol. Olha, cada dia está crescendo mais. Gente, esperar o caminhão passar, está fazendo barulho, eu peço até desculpa. Mas, como eu falei, está um pouco desorganizado. Eu organizo na medida do possível. Porque, assim, ele não está definitivo, como eu falei, esse orquídeo. Então, eu organizei assim, como eu estava falando. Orquídeas que gostam mais de sol, como catileias. Olha, algumas eu até pendurei aqui, dendróbio. É que eu levo a ucriana. Outro bem dobro. Estão na parte que pegam mais sol. Essa é a dica que eu dou. Orquídeas que não se dão muito bem com sol, eu coloquei nessa parte aqui desse muro. Porque aqui o sol vem de lá, o sol está nascendo assim, aqui está sempre com sombra. Não pega sol. Pega uma claridade, mas não pega sol. Olha, essa parte toda eu deixei só para as falenopes. tem outras plantas aqui também. Olha, na lajota. Gloxíneas que não gosta. Muito de sol também. Estão nessa parte. A falenopes parece que está bifurcando aqui. Essa outra que eu já mostrei no vídeo. Então, aqui é o lugar que ela fica. Às vezes, eu levo ela lá para dentro da loja para gravar um vídeo. Mas o lugar que eu cultivo é aqui. Então, resolvi fazer mais vídeos aqui no próprio lugar onde eu cultivo para as pessoas verem também. Porque, às vezes, eu levo a planta lá para dentro, para falar sobre ela. E eu acho melhor mostrar o lugar onde elas ficam. Olha, meu sapatinho. Tem essas daqui que estão no meu coqueiro. Gente, olha como que as raízes estão bonitas. Como que elas estão gostando. Opa. Olha só. Deixa eu subir um pouco aqui. Olha a cor desses botões, dessa haste. Esses doendróbio híbrido, que são os denfau, eles gostam mais de sol também. Eu plantei um bem lá em cima. Não sei se eu vou conseguir pegar. Deixa eu ver. Está meio difícil por causa do sol. Mas é isso. A dica que eu dou é a gente separar a orquídea. Colocar, mesmo num lugar, num espaço pequeno como é aqui. Aqui pega bem para vocês verem a linha do sol. Olha. Então, aqui faz a sombra. Procurar ver o lugar onde pega mais sombra. Conhecer a planta. Eu não falo nem só as orquídeas. Mas as plantas em geral. Procurar ver o lugar que bate mais sol. Colocar as que gostam de sol. As que gostam mais de sombra, colocar na sombra. Que assim a gente vai ter um bom motivo. Os torrenes estão aqui. Olha que bonitinha. Essa daqui. A zaleia. A zaleia gosta de frio, mas ao mesmo tempo ela também gosta de luz. Então, ela tem que ficar num lugar que pega só. Eu deixo ela aqui. Tem uma outra branca. Uma zaleia branca. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Então, a dica que eu estou dando hoje é essa. A dica mais de luminosidade. Pra gente, mesmo num espaço pequeno, procurar estar observando. Focar qual o lugar que pega mais sol, que pega menos sol. Gente, olha lá. No alto do coqueiro a orquídea que eu plantei. Não dá pra ver bem, mas... Já tem mais ou menos um mês que ela tá lá em cima e se deu bem. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já peço pra vocês deixarem o seu like, que isso é importante pro crescimento do canal. Se você é inscrito, eu agradeço. Se não é inscrito, então se inscreve pra poder estar recebendo novas dicas. E eu me despeço com essa linda begônia. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.